Gente, notícia ao vivo agora, prioridade, um acidente agora em Londrina, hein? O Eleandro Pivo e o Wesley Lemos estão no local. Que informação vocês têm aí, meninos? Pois é, Farro, vocês estão acompanhando agora, então, o resgate de um homem que caiu de uma árvore. Segundo as informações que nós temos, ele foi cortar os galhos de algumas árvores que ficam aos fundos deste local aqui na Rua Natal. Por aqui funciona, então, uma funilaria. E esse homem caiu da árvore aqui na funilaria e ele está sendo atendido neste momento. Segundo informações, ele teria batido a cabeça contra o chão e também teria uma fratura na clavícula. Essa funilaria fica aqui na Rua Natal, entre a Rua Quintino Bocaiuva e também a Avenida JK. O homem está sendo atendido neste momento e está sendo colocado na ambulância do SEAT. Nós estamos acompanhando o resgate. Infelizmente, uma situação muito triste por aqui, viu, Parra? E esse homem está sendo atendido. Boa tarde, tudo bem? Vocês podem falar comigo rapidinho? Qual que é o nome da senhora? Angélica. Dona Angélica, como que aconteceu o acidente? Ele estava cortando a árvore e caiu de cima do telhado. Você é familiar dele? Sou esposa dele. Ele trabalha aqui? Sim, é o proprietário. O proprietário foi cortar a árvore. Como que foi a árvore ficar ao fundo? Isso, a árvore fica aqui na lateral. E ele já teria feito isso outras vezes? Já. Ele sempre que corta. E dessa vez, o que aconteceu? Ele caiu, escorregou? O galho quebrou de uma vez e bateu nele e derrubou ele de cima do telhado. E o susto foi muito grande? Foi. Foi bem grande. Chegou a desmaiar ou está tudo bem? Sim, desmaiou. Eu tenho que ir com eles, né? Ficou muito tempo desmaiado? Não, coisa de uns dois, três minutinhos. Tá bom, muito obrigado, viu? Melhoras para ele, Parra. Então, conversando com a gente gentilmente, né, a esposa deste homem, que é o proprietário aqui da funilaria. Ele está sendo atendido, vai ser encaminhado ao hospital agora pela ambulância do SEAT. E nas imagens agora do Eleandro Piva, vocês vão acompanhando, então, onde fica esta árvore que este homem teria cortado, então, um galho. E no momento que ele estaria realizando a poda, ele caiu. Vocês percebem que é uma árvore alta, então, uma altura considerável. E no momento que ele caiu, ele bateu a cabeça e também teve uma fratura, uma suspeita de fratura na clavícula. Será encaminhado ao hospital, é informação ao vivo, urgente, aqui no Balanço Geral, Rua Natal, entre a Quintino Bocaiuva e a Avenida JK. Tomara que ele se recupere. É um trabalhador, é um pai de família que estava ali ganhando o seu sustento e também cortando a árvore ali. A gente nunca imagina que vai se envolver num acidente. Mas o próprio Corpo de Bombeiros fala. A gente mostrou ontem aqui, o cara que acabou caindo de cima do telhado, que foi pegar uma pipa. Então, a gente está cortando a árvore lá, está trocando uma lâmpada, subindo no telhado para limpar uma calha, para limpar uma caixa d'água. Você nunca imagina que vai acontecer um acidente. Agora, infelizmente, aconteceu. Suspeita de fratura, tomara que ele se recupere logo. Obrigado aí, agilidade do nosso Wesley Lemos e Leandro Piva, com imagens ao vivo para você desse atendimento por parte do SEAT. 1h42. E aí, dois.